Você que está nos ouvindo, qual você acha que foi o grande sucesso musical do carnaval deste ano? Não, não foi axé. Tampouco foi sertanejo. Foi um hit de louvor, que em português a gente traduz por gospel. No topo do ranking das mais tocadas do YouTube, apareceu esse gênero de música. E o feito foi alcançado pela música Eu Sou Teu Pai, de Valesca Maíssa. No momento em que eu gravo esse podcast, são mais de 130 milhões de visualizações. Uma novidade é que o gospel é um gênero musical muito popular no Brasil. Mas ele está mais em alta do que nunca, com cantores disputando o topo das paradas e recebendo cachês de 200 mil reais por show. Nosso país é o que mais consome playlists gospel no mundo, segundo o Spotify. As buscas pelo termo dobraram desde 2022. Em outras palavras, a música gospel estourou a bolha e botou o algoritmo para trabalhar no TikTok, no YouTube, onde mais tiver público. É a geração que o repórter Rodrigo Ortega do UOL batizou de Zezus. Um trocadilho entre geração Z, a mais recente de todas, e Jesus. O Rodrigo Ortega tem larga experiência em cobrir música pop. E mesmo assim, ele se surpreendeu ao ver os números mais recentes. Mergulhou no tema, entrevistou várias dessas novas celebridades, seus empresários. E é com ele que eu converso hoje. Muito bem-vindo ao podcast UOL Prime, Rodrigo Ortega. Obrigado, Toledo. É uma honra. Opa, a honra é nossa. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana, a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Rodrigo Ortega é um repórter de cultura que gosta de números, né, Rodrigo Ortega? Sim. E ele aprendeu até linguagem de programação, R, foi isso? Sim. Pra analisar as tendências numerológicas ou numéricas ou estatísticas entre os artistas. Primeiro, eu queria entender direito, como é que... Porque, desculpa, mas eu acho que eu não conheço nenhum outro repórter de cultura que aprendeu R. Foi na pandemia, tinha um tempo sobrando, então... Ah, entendi, tá explicado. Foi um efeito colateral do coronavírus, tá? E um efeito da Anitta também, eu tava querendo discutir ali os números da Anitta e falei, vou colher tudo no Spotify. Peraí, 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 que eu ia chegar na Anitta, mas você já se antecipou e me deu o furo como bom repórter. Que história de Anitta é essa? Existe uma grande discussão de se a Anitta tinha um público global, um público grande lá fora do Brasil, ou se era só o público brasileiro mesmo. E eu queria checar isso e daí eu fui até as últimas consequências, aprendendo R ali pra puxar os dados e conferir isso. E o que eu vi naquele momento, realmente ela tinha um público muito, muito mais brasileiro. Naquele momento é quando? Naquele momento ali era entre 2021, no meio da pandemia ali, até 2020 e 2021. Quando você publicou isso, ela não gostou muito? É, não gostou, nossa, ela foi no Twitter pessoalmente falar, essa matéria, eu estou crescendo meu público, vocês deviam checar os números de verdade, aí que eu chequei os números e fiz isso. Mas aí depois, aí realmente ela ganhou a discussão, mas com dados futuros, porque ela realmente se internacionalizou, estourou uma música realmente em primeiro lugar, que tinha um público relevante lá fora. Quando que ela estourou lá fora? A música foi lançada em novembro de 2021 e entre 2021 e 2022 ela realmente emplacou. Qual que era a música? Envolver. Talvez você se lembre dela dançando no chão ali, que era uma dança super difícil e que ajudou até a viralizar a música. Bom, e daí você tomou gosto pelo R, pelas planilhas e foi a fundo agora para ouvir a palavra de Deus, é isso? É, pois é, eu queria botar no papel essa impressão que a gente tem de que é cada vez mais fácil ouvir música gospel fora da igreja, né? Você está, aquela coisa prosaica assim, você vai pegar um carro de aplicativo e o motorista está ouvindo louvor. Ou você está num show de música pop e o cantor, desde a Ludmilla até a Joelma, no próprio Carnauol, cantando música gospel ali no meio do show secular. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me rei. O Ana Castela, grande estrela do sertanejo, gravando gospel. Eu gosto de colocar ali, de ver nos números o que o Brasil realmente está ouvindo, né? Porque você cobrir música pop, às vezes você fica na sua bolha, só pega a coisa que os outros jornalistas, as pessoas próximas a você estão ouvindo. Então eu fui pro YouTube, YouTube tem um recorte mais popular, por ser de graça, mostra muito bem o que o povo brasileiro está ouvindo mesmo. E lá eu estava vendo também que existia música gospel em posições muito altas que eu não estava vendo antes. Só explica pra gente como é que você fez isso, você coleta que tipo de dados, como é que você faz essa tabulação? Desde que o YouTube começou a fazer as suas paradas, que foi em 2018, que é quando o streaming, a música online se estabeleceu, as pessoas realmente não escutavam mais discos, o rádio perdeu um pouco o peso. Então ele lança essa parada semanal das músicas, 100 músicas mais ouvidas do Brasil. Só que essas músicas não são categorizadas por estilo. Eu via o gospel ali alcançando posições maiores, mas eu tinha que colocar isso. Você via só o nome, né? Você não sabia… 100, talvez você não conhecesse todos os 100, né? É, e aí eu baixei todas essas planilhas semanais, com as 100 músicas mais tocadas, e aí não teve jeito, não teve como automatizar, não teve como usar nenhum recurso do R. Eu tive que contar uma por uma ali, daquelas, eram desde 2018, mais de 300 semanas. Ficam arquivados no próprio YouTube esses rankings? É, tem um CSV ali, um arquivo básico, e aí eu baixei, aí eu tive que contar uma por uma qual delas eram, quais dessas músicas eram gospel. E aí eu fui ver a posição máxima ali dessas músicas. E realmente, nos últimos, desde o segundo semestre de 2023, elas tinham chegado em posições onde elas não chegavam antes. Elas nunca tinham passado do top 10, que é natural. A gente sempre teve música gospel na parada, mas nunca teve essas músicas realmente entre as 10 mais tocadas, porque elas estão restritas a um público ali que a gente imagina ser menor. Mas elas chegaram pela primeira vez ao top 10, no segundo semestre de 2023, e estavam chegando ao top 5, e eu vi, já tinha esses números ali tabulados, elas estavam em posições inéditas. Aí vem o lead que às vezes cai do céu, assim, você tá apurando. Sem trocadilha, né? Porque tinha uma música que tava subindo e chegou pela primeira vez uma música gospel em primeiro lugar no Brasil, a mais tocada do Brasil. Repita mesmo, qual que é o nome? Ela se chama Eu Sou Teu Pai, da Valesca Maísa. A Valesca Maísa, ela foi criada no Rio, mas ela nasceu em Ribeirão Preto, que eu acho que é a região ali do Grande Matão. É, Grande Matão. É uma capital honorária da Grande Matão, né? E aí ela, então, essa música chegou em primeiro lugar pela primeira vez no Brasil, teve uma música gospel sendo a mais tocada nessa parada do YouTube. Aí nem era tão difícil ali fazer, arrumar os dados, tinha um lead mais fácil ali, uma informação... Não precisava explicar com R pro ouvinte e pro leitor do que se tratava, né? Exatamente. Agora, quem que eles desbancaram? Quem que a música gospel tomou o lugar? Porque a gente sabe, né? Tem uma relação, quem é da Grande Matão especialmente, sabe que tem uma relação forte do tipo de música, né? O sertanejo, que no meu tempo a gente chamava de caipira, com o agro, com esse mundo do agronegócio e tal. Mas você contou que tem uma nova tendência, né? Agro com gospel, isso é... Pois é, eu citei a Ana Castela ali no começo, que é a grande estrela do sertanejo atual. Ela tem uma... Ela canta um sertanejo com bastante orgulho do agro, explícito nas letras ali. As meninas, a pecuária, o agro é mais legal do que a cidade. Então, ela tem uma produtora, ela vem... Essa produtora é de Londrina, inclusive, tira o eixo do sertanejo de Goiânia e leva pro Paraná. Essa produtora se chama Agroplay. Eles criaram a Ana Castela e são a grande produtora do sertanejo atual. Essa produtora, a Agroplay, eu fui atrás dela porque a Ana Castela tinha gravado um gospel, a grande estrela do sertanejo atual. Conversei com eles e eles falaram, não, a gente tem um braço agora, a Agroplay tem um braço de música gospel, que se chama AgroPraise. Que eu achei maravilhoso, o louvor agro. E o que que eles explicaram? Que não só pros artistas do Ana Castela ou Luan Pereira, que é um outro astro sertanejo atual, gravarem gospel, eles acham interessante. Quanto eles terem artistas gospel no plantel dessa gravadora. Eles passarem a trabalhar com artistas gospel. Por quê? Eles acham que existe esse espaço pro gospel entrar nas festas de interior do Brasil. Rodeio? Nos rodeios. Aí não só as festas de rodeio... Segura, Jesus! Pois é, como as festas de prefeitura. E aí fui falar com outros produtores... As festas de prefeitura. Esse é um grande mercado, né? Pra música, né? Exatamente, abençoado. Outros produtores de gospel falaram, a gente recebe cada vez mais convites de prefeitura. Porque é interessante pro prefeito eleitoralmente ter um artista gospel ali na festa dele. Então, hoje, é cada vez mais comum ter uma festa de interior em que tenha um grande artista sertanejo e um artista gospel ali no mesmo palco. Vou pedir pra você me corrigir se eu estiver falando bobagem. Mas essa história de festa de prefeitura no interior, pra mim, começa em Barretos. Que também fica lá na região norte da Grande Matão, estado de São Paulo. Que tinha a festa do peão, que se tornou um evento cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E se multiplicou pra outras cidades. E agora tem festa do peão até no meio do Pantanal, do Pantanal à Amazônia. É isso? Esse foi a... Exatamente, é. Tem festa do peão, tem também de São João, tem festa no litoral. Festa de todos os tipos em que a prefeitura possa dar ali um agrado ao eleitor com o meu, seu, nosso dinheiro. E aí eu fui, voltei pra uma planilha também, mas aí tabulando ali, procurando os artistas gospel pelo CNPJ, quais contratos eles tinham feito com prefeituras. Você buscou isso no quê? Na internet, nas páginas de prestação de contas? Porque não é transparente, né? Cada prefeitura divulga lá no seu diário oficial. E aí tem uma palavrinha chave ali, que é inexigibilidade. Que é uma palavra chata, mas significa que esse artista foi contratado porque só existe ele. Sem licitação. É, e eu procurava o CNPJ do artista e inexigibilidade. Repita, por favor, a palavra, porque ela é chata, mas ela é importante. Inexigibilidade. Você não pode exigir nada, concorrência pra ele, porque um artista é um artista. Só existe uma Valesca Maísa. Entendi. E aí eu procurava o CNPJ e eu achava todos os contratos públicos em que o Google conseguia rastrear o Diário Municipal da Prefeitura e achei esses cachês crescentes ali, que já chegam perto dos 200 mil. Conta pra gente, então. Foi de quanto pra quanto e em que período? Então, eu busquei os de 2023 e 2024. No começo do ano, eles estavam mais ou menos, essas artistas... No ano de 2023. De 2023, essas artistas da geração Zezus, que entraram nas paradas agora, tipo a Valesca Maísa, tipo a Kailane Frauches, que é uma outra que tava subindo bastante, tipo a Isadora Pompeu, que é uma que é muito forte no TikTok. Todas elas ganhavam cachês de menos de 100 mil reais ali, final de 2022, começo de 2023. Desculpa a ignorância, mas se alguém me oferecer um cachê de 100 mil reais, eu fecho o ano. Pra eles é pouco? Pra eles era o patamar que existia, inclusive entre artistas gospel mais estabelecidos ali, como Gabriela Rocha, por exemplo, já é um nome mais conhecido, eles ganhavam mais ou menos isso. Enquanto as músicas começavam a ser tocadas mais fortemente nas redes, os cachês também foram subindo. E aí no final do ano e no começo desse ano, já chegam perto, já estão em 180 mil, quase 200 mil. E quando você fala cachês, são os cachês pagos pelas prefeituras? É, pelas prefeituras, porque os privados a gente não consegue saber. Então eu tive a noção de quanto elas ganham o show, e é um valor bem alto através desses contratos de prefeituras. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. E é meio padrão, não importa se é uma prefeitura de uma cidade de 15, 20 mil habitantes ou de Ribeirão Preto, que tem mais de 500 mil? Não, como esses contratos são públicos, acaba-se ficando homogêneo ali quando o artista chega num patamar mais alto, ele chega nesse de 180 mil, que é o maior atual para os artistas gospel. Agora, vamos ouvir um trechinho da Caelane Frauches. É assim que se pronuncia o nome dela? Isso, exatamente. A Caelane Frauches é uma das novas vozes do fenômeno gospel. O clipe da música Passa Lá em Casa, Jesus já tem 64 milhões de visualizações no YouTube e esteve entre as dez mais tocadas no YouTube no Brasil, à frente de cantoras como Ivete Sangalo, que inclusive segue no Instagram a cantora que tem 20 anos de idade. Conta um pouquinho pra gente da história da Caelane. Pois é, a Caelane foi uma pessoa difícil de chegar, como todas as artistas gospel são meio desconfiadas da gente, nesse jornalismo pagão nosso. Porque eles cresceram sem depender de nada da gente e sem um olhar correspondente à importância deles na cultura popular brasileira. A gente, como imprensa, relegou esse setor. Conta um pouquinho como é que foi essa peregrinação. Eles não têm, não existe essa relação com a imprensa, é bem difícil, assim. Eu consegui o WhatsApp da dona Edna, a mãe da Caelane, e falei, a gente tá fazendo uma reportagem aqui sobre a música gospel, e queria falar com a Caelane, como, o que vocês querem, assim, tipo, como que é essa coisa de entrevista, assim. Ela, enfim, só tinha, só se divulgava através das redes sociais dela, onde ela é muito forte. E aí ela falou, então tá, eu te mando um link aí do Zoom e você fala com a gente. Aí ela abriu o link do Zoom e tava na cozinha da casa dela em Xerém, no Rio de Janeiro, e uma cozinha bem, bem simples, assim. E ela, do lado da mãe dela, contando a história de como ela se tornou uma cantora gospel. Eu já tinha esse desejo pela música, acredito que, quando eu nasci, Deus colocou isso no meu coração. E com os seis anos, eu comecei a atender aos convites das igrejas, e eventos em praças públicas, marchas pra Jesus, enfim. A mãe dela era empregada doméstica, o pai dela é mecânico de bicicletas, e ela é uma daquelas meninas talento que, já desde pequena, tinha uma voz, um vozeirão, assim, que parecia de adulto. E é uma família bem religiosa, então ela já tinha essa... Parecia uma pequena pastora ali, cantando e pregando. Cantando nos cultos? É, aí começou a cantar em festinha, em culto, e aí precisava viajar pra fazer esses shows, cumprir essa agenda. Ela fala que tinha um palhozinho que quebrava toda vez na estrada, ela abençoava o palho, tem até na nossa reportagem uma foto... Ela, a Caelane ou a mãe? A Caelane, a Caelane. Criança ainda, jovem? É, menininha, assim, abençoando, de mão pro alto, abençoando o palho. E o palho respondia positivamente a abenção. É, parece que sim, porque ela conseguia. Deu certo, né? Ela chegou onde ela queria. A gente tinha que sair, às vezes, umas três horas antes, pra ver se a gente ia chegar num lugar, assim, na paz. Sim, ela dá pane. E, inclusive, no meu Instagram tem uma foto minha que a minha mãe tirou, né, mãe? De muitos anos atrás. Eu com a mão estendida, porque eu tinha que chegar naquele congresso pro senhor restaurar aquele carro, né, mãe? Eu, inclusive, falei com ela. Parece muito a história de Pequena Miss Sunshine, o filme da menina que... Menininha viajando com a família. Só que era uma Kombi. Era o palho, era a Kombi. A mãe falou, pô, vou ver esse filme. Eu falei, não é religioso, mas é bem legal, assim. Tem tudo a ver com a história de vocês. Enfim, ela começou a crescer nas redes sociais. Isso é legal, a história dela, porque ilustra tudo isso que a gente tá falando. Ela não é ligada a nenhuma igreja, não era patrocinada ou... Ela não tinha uma igreja que ela frequentava sempre e cantava só lá. Não. Ela só tinha o Instagram dela. E no Instagram dela, nem o palho ia funcionar durante a pandemia, né? Não podia fazer, né? As igrejas estavam... E aí, ela começou a fazer vídeos pro Instagram. Começou a virar uma pequena influencer gospel ali dentro das redes sociais. Aí que ela fala a frase que eu acho mente de titânio, genial, que resume... Eu acredito que Deus, ele deu um sopro nesse algoritmo aí do Instagram. Porque os vídeos começaram a viralizar de uma forma que eu não imaginava. Graças a isso, ela cresceu. E aí, chegou nas produtoras. E que tem essa produção mais atual, mais da indústria fonográfica atual. Quantos seguidores tem a Kailani no Instagram? Um milhão. Um milhão. Tem influências maiores, mas já tá crescendo bastante, né? A Kailani Fraustes, ela é de Xerém. Ela é a segunda pessoa mais carismática de Xerém. Porque a primeira é o Zeca Pagodinho. Quando ele mostra ali os vídeos, talvez alguém tenha visto distribuindo presentes ali. É um lugar que tem uma parte, uma grande parte de Xerém já é uma zona rural. Mas fica perto de Duque de Caxias, que é na Baixada Fluminense. Tá certo. Então, bem perto ali da cultura carioca, mas um lugar um pouco mais isolado. E assim, desse lugar onde ela não tinha tanto recurso... Quer dizer, ela é meio agro, de alguma maneira. Geograficamente. Eu fazia uns vídeos no meio do mato, em Xerém, e esses vídeos... Ela fala de um jeito bem espontâneo. Gravava no meio do mato, em Xerém, e esses vídeos viralizaram. Foi o sopro de Deus. Enfim, ela é bem carismática. E era no meio do mato, literalmente? É, porque tem essa parte da zona rural. Então, uns vídeos que ela tentava fazer bonitinho, mas era no meio do mato. Assim, graças ao carisma dela... Com base no carisma, ela conseguiu estourar e conseguiu essa virada na carreira. Como outras cantoras... Esse que é o interessante. Como outras cantoras do universo secular, tipo a Anitta ou Ludmilla, que saíram do subúrbio, ou de regiões mais pobres do Rio. E várias... E graças ao carisma dela, conseguiram emplacar. É muito parecido com a Kailane Fraust. A gente se comprometeu, né, mãe? Com a internet. Grava vídeo, postar. Pelos olhos da fé. Alguém, um dia, vai ver a gente. A Kailane me parece uma pessoa determinada, né? Sim. Porque pra pegar o palio e sair pelo Brasil afora e cantando gospel nos cultos, e também fazer isso gravando pra botar no Instagram. Mas, obviamente, que não foi só ela. Ela faz parte de um movimento maior. Agora, localiza pra gente esse movimento, como é que ele foi crescendo, se dá pra gente quantificar. Então, quando eu achei essas artistas ali no início da tabela, eu vi que eram todas artistas com 20 e poucos anos, dessa geração Z, que tá tomando a música gospel e a música pop brasileira, eu vi que muitas delas eram produzidas pela Todá, que é uma produtora de música gospel de São Paulo, que funciona muito próximo do que as empresas mais bem-sucedidas no sertanejo ou no funk funcionam. Ela não trabalha com álbuns, ela trabalha com produção de clipe em séries, soltando a cada semana, elas soltam 5, 6 videoclipes. Elas acham talentos da música muito jovens, e ajudam a alçar como a Kailane Fraustes, como a Valesca Maísa, que fazem esse sucesso muito rápido, com um público muito grande e com uma produção muito fragmentada nas redes sociais, no YouTube. E eles criaram essa Todá. É a grande empresa, a grande referência do gospel atual. Ela se integrou à forma de produção da música pop, levou o gospel pra essa produção mais moderna. E aí ela conseguiu emplacar não só essas artistas, como o canal da Todá. Viram uma referência. A gente tem um áudio do Giovanni Mandelli, que é o diretor de marketing da Todá Music. Vamos ouvir. Quando eu cheguei na Todá, eu fui contratar em 2018, exatamente pra fazer um trabalho digital, porque eles vinham muito de uma linha de venda de CDs, e o mercado estava mudando pra o consumo digital. Nós saímos de uma gravadora que tinha um canal de YouTube pequeno e que tinha um cantor relevante a nível de Brasil. E hoje nós somos uma gravadora com um canal com quase 6 milhões de inscritos. E eu devo ter aproximadamente de 12 a 15 nomes que o Brasil conhece hoje. Valesca Maísa, Tela Laura, Natália Braga, Suede Silva, Kelly Bianca, Chiara Vitória, a Yacailani. Bom, como é que eles fazem pra bombar o algoritmo? É muito interessante. É uma produtora que tem um canal principal e vários outros canais que se aproveitam dessa variedade do gospel, do pagode gospel, do rap gospel, do pentecostal, do worship. Com essa rede de canais, eles vão autorreferenciando as suas próprias músicas. Eles soltam muito cover das suas próprias músicas. Então eles criaram uma rede gospel no YouTube, uma rede de canais em que os vídeos são sempre referenciados a eles mesmos e com isso eles conseguem aqueles resultados que a gente viu no começo. Deixa eu ver se eu entendi. Então a Chiara vai e solta um clipe. Faz sucesso. Mas pra bombar mais o clipe, você precisa ter mais gente fazendo referências, cruzando com esse clipe. Daí eles lançam outros cantores cantando a mesma música da Chiara. E a maioria dos cantores surgiram como cantores covers. A Kailani, no começo, aqueles vídeos que ela fazia no meio do mato, era cover. Então esses vídeos, esse ecossistema gospel da Todá vai se autoalimentando. É uma coisa que é muito feita na música pop em geral e que eles conseguiram aprender. E essas agências de crescimento de redes, são especialistas. Você cria comunidades, às vezes naturais, às vezes artificiais, pra bombar. Quer dizer, teve o sopro de Jesus, talvez, mas também teve um sopro de Zezus, porque tem toda uma tecnologia. Uma inteligência de mercado que é assim, eu fiquei impressionado, eu cubro música pop há muito tempo, e eu fiquei impressionado com o quanto eles entendem do negócio de música atual, do que funciona mesmo. Então essa geração Z do gospel incorporou todas as artimanhas da música pop pra levar esse som cristão pro topo das paradas e dos algoritmos. Vou contar uma historinha aqui. Em 2018, eu resolvi fazer uma reportagem sobre quais os políticos brasileiros tinham mais seguidores no Facebook na época. Tinha uma ferramenta. Na época, o Facebook disponibilizava os dados, diferentemente de hoje, que eles escondem tudo. Eu fui fazer essa pesquisa e tomei um susto na hora que veio o resultado. O deputado era um deputado federal que tinha o maior número de seguidores e era o deputado Irmão Lázaro, que eu confesso nunca tinha ouvido falar na minha vida mesmo cobrindo política. Era um deputado da Bahia e aí eu fui entender o motivo. Ele era um cantor gospel. Quer dizer, esse negócio do gospel vem já há muito tempo, né? Não é que surgiu ontem. Agora tá maturando. Conta um pouquinho. Você sabe dizer pra gente como é que nasceu, quem foram os primeiros expoentes? É, desde os anos 90, assim, naturalmente, com o crescimento da religião evangélica no Brasil, o gospel, que é muito importante, né? Ele também cresce junto e vai, aos poucos, ocupando espaço na TV, nas rádios. O que acontece agora é um gospel mais integrado com a indústria fonográfica atual. O gospel, ele demorou um pouco a entrar no streaming porque o gospel sempre vendeu o disco. Foi o último estilo a parar de vender disco no Brasil. Álbum, é, CD. 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 Porque o público é muito fiel e sempre continuou comprando os CDs e continuaria comprando se a indústria da música não tivesse mudado tanto que as pessoas não têm nem mais onde tocar CD hoje em dia. Então o gospel demorou mais pra entrar nesse mercado digital e agora que ele entrou ele tá mais integrado ao mercado, a essa produção de música que é via redes sociais, que é via influencer, que é por isso essas cantoras tão jovens e por isso esse mercado que tá agora entrando com o peso que tem batendo de frente com o sertanejo, com o funk e com os estilos mais tocados. Então ele chegou a esse patamar. Eu queria entender musicalmente como é que a gente define o gospel. É aquele gospel tradicional cantado pelas comunidades negras dentro das igrejas episcopais norte-americanas ou tem uma versão abrasileirada que mudou musicalmente esse ritmo? Será que dá pra chamar de ritmo? Quando a gente fala do evangélico, da pessoa evangélica no Brasil, a gente tá sendo bastante reducionista porque existem vários grupos e vários... É assim como na música. A música gospel é basicamente assim, se a gente for ver música religiosa. Pode ter o gospel católico também. É como a gente fala de música religiosa. E tem vários subgêneros dentro do gospel. No Brasil é muito interessante. Tem dois muito fortes. Um que a gente chama de pentecostal, que é um gospel mais popular. É um gospel que se você ouvir parece forró, parece sertanejo, é ritmo forte. fala de Jesus incendiou, o chão tremeu, imagens fortes, ritmos populares. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça, vem Senhor, vem Senhor. E tem um gospel que é um pouco mais um gospel mais Bruna Marquezine, um gospel um pouco mais refinado, que é o worship, que parece mais pop rock, que parece mais coisa americana. Nada é impossível para... Quer dizer, gospel é a temática, não é o gênero musical. Não é um estilo fixo e pode ganhar várias roupagens de estilo. Mas, em geral, a gente está falando dessas cantoras, elas soam ou pentecostais, mais populares, ou worship, que é um pouco mais pop rock. E é só mulher? Sim, pelo menos, entre o top 10 ali, como no resto do mundo, as pessoas mais bem sucedidas e conseguem chegar mais longe, no top 10, para frente, só chegaram mulheres no Brasil, no YouTube. No gospel. São várias, mulheres muito jovens e mulheres com muito sucesso. E que é bem diferente do funk, por exemplo. É, no funk. É uma predominância masculina. Sim, no sertanejo, até antes da Marília Mendonça. Enfim, o gospel já chega com mais mulheres, o que é bem interessante. A Cailane é o quê? Ela faz parte dessa geração Jesus? É uma nova geração pentecostal, bem popular, que geralmente são artistas que vêm da periferia, que têm um apelo popular grande, têm um público também mais classe CED, e muito apaixonado pela música, e por isso eles crescem tão rápido assim. Eu vou desviar um pouquinho aqui do nosso roteiro para te fazer uma pergunta de leigo óbvio. Você disse, e isso acho que é importante fixar esse conceito, de que o gospel é mais uma temática do que um gênero musical. Você pode ter gospel sertanejo, gospel de qualquer gênero musical, só que pregando a palavra de Jesus. Isso se limita aos ensinamentos bíblicos ou tem outras mensagens, digamos, ideológicas que esse gênero, que o gospel prega? O que eu quero dizer com isso, fala de comportamento, fala de leis, tem uma mensagem política também ou não? Então, o que a gente está falando aqui das músicas mais tocadas, os artistas mais conhecidos, mais reconhecidos, que têm entrada no circuito, eles todos vão falar, tem uma mensagem mais bíblica. Inclusive, o que está muito em alta é uma mensagem em que o cantor se assume na voz de Deus. Tipo, essa música Eu Sou Teu Pai da Valesca Maísa é Deus falando através dela. Ela, Eu Sou Teu Pai. É muito, muito bíblico, muito religioso. Existem alguns desses subgêneros que vão mais para o comportamento. Eles não são tão, não tem tanta entrada. por exemplo, o rap gospel, ele fala um pouco mais de comportamento. Às vezes, tem uns cantores que falam até de questões raciais, mas eles não, é muito difícil você ver eles tocando num culto, por exemplo. Quando vai para questões não bíblicas, fica um pouco mais difícil, principalmente quando não são questões tão conservadoras. Na parte mais conservadora, fica na Bíblia mesmo. Entendi. E tem funk gospel? Funk gospel tem, mas o que toca muito... É uma contradição em termos não pelo funk original americano, mas pelo funk que os morros cariocas popularizaram, que são sempre o oposto da Bíblia, né? Tem funk gospel. Eu nunca perco a fé Porque o justo vive pela fé Pela fé Eu sou justificado Tem gente do funk migrando para o gospel, isso eu descobri na reportagem. Um dos maiores empresários do funk de São Paulo está migrando para o gospel e existe uma vertente atual da música urbana que é o trap, é uma vertente do rap que é um pouco mais festivo, com letras até mais pesadas sobre sexo, sobre drogas, sobre festa, na versão secular e que está tocando, está se integrando ao funk e tocando muito, muito na periferia de São Paulo. Você para, vê carro passando, qualquer lugar de São Paulo, você vê carro passando, geralmente a batida vai ser de trap e existe bastante o trap gospel. Quando eu oro, fogo desce Na dificuldade ele me reveste Mesmo aqui Jesus, quero te fazer sorrir E quem ouve essas músicas? Então, uma coisa muito interessante é que, por exemplo, tem uma cantora chamada Isadora Pompeu que é muito popular ela é um pouco mais o que eu chamo do gospel Bruna Marquezine um pouco mais com um sotaque parece um pouco mais de fora talvez um público menos classe CD e uma música um pouco mais pop rock Ela viralizou muito no TikTok e com trends com os vídeos que se espalham não necessariamente religioso ela tem um público religioso grande claro mas os trends dela ouvindo a música dela muitos são de a pessoa indo viajar a pessoa fazendo planos pra 2024 então isso indica um público muito mais amplo e hoje no Brasil como no começo eu falei a Joelma canta gospel no meio do show a Ludmilla o gospel tá se integrando mais a música pop sendo aceito por um público mais amplo se eu entendi então o que você estava dizendo aqui quando você fala que o gospel furou a bolha é que de um lado você tem cantoras não religiosas cantando gospel cantoras e cantores e do outro você tem cantores de gospel religiosos aproveitando esse mercado digamos leigo ou secular como você chamou exatamente a gente pegou um cantor de trap gospel se você olhar ele é um rapper e ele é bem popular também tem bastante público mas só canta letras religiosas e a gente levou ele pra fazer umas fotos que foram legais ali na Praça Roosevelt é um gospel das ruas e tem tudo a ver com ele skatistas ao fundo exatamente exatamente naquela onde tem aquelas pistas de skate da Praça Roosevelt ele estava lá fazendo as fotos e chegou chegaram quatro pessoas três meninas e um menino pra tirar foto com ele e fui tietar lá o Vitinho aí uma menina abraçou ele e falou eu tenho que mandar essa foto pro meu namorado porque o meu namorado ele não é cristão e ele é muito seu fã ele não vai acreditar que eu tirei foto com você então tem essa essa entrada e a geração Z mesmo são pessoas de menos de 25 anos sim todos os tantos artistas esses caras que se aproximaram ali quem compartilha no TikTok é uma geração muito jovem que aceita a música aceita o gospel como mais uma vertente da música pop você entrevistou o Marcelo Portuga que é esse empresário que você fez menção aí de vários cantores de gênero do funk paulista que é inclusive o Kevin o JP por que que ele fez essa migração o que que ele tá enxergando como é que ele tá mudando a carreira dele ou dos seus empresariados quando a gente vai falar com a galera do gospel é o porquê é sempre porque Deus iluminou e porque ele tem uma missão de espalhar a palavra e ele no caso dele ainda tinha uma história de que o pai dele morreu há dois anos ele era católico o Marcelo Portuga o Marcelo Portuga era católico o pai dele morreu e aí quando ele foi chegar no velório do pai tava tocando uma música gospel uma música do Thales Roberto que é um cantor bem conhecido ele ficou muito emocionado e se converteu ali e ele é um empresário bem conhecido 10% das músicas do Spotify já chegaram a ser de produções do Marcelo Portuga de artistas dele de cada um 10 artistas um mais tocado no Brasil era do Marcelo Portuga sempre de funk e um funk com letras explícitas falando bastante abertamente sobre sexo sobre festa e ele ficou ainda um tempo ali perdido na produtora porque ele tava cada vez a história ele convertido cada vez mais voltado pra religião e divulgando aqueles artistas ele falou não conseguia mais divulgar não conseguia mais postar e resolvi vender ele vendeu a empresa dele pra uma grande foi um grande negócio do funk uma outra empresa de São Paulo agora é dona de todos os artistas da Portuga Records e ele abriu essa produtora gospel bastante voltada pra esse universo mais popular de subgêneros como o trap gospel e o pagode gospel também que é forte qual que é o nome da nova produtora do Portuga se chama novidade urbana um pouco auto-explicativo de alguma maneira eles estão usando as mesmas ferramentas eles aprenderam desenvolver uma tecnologia que pode ser usada em vários gêneros musicais com diferentes mensagens mas não deixa de pra mim soar essa disseminação do gospel inclusive no funk como uma espécie de resposta a essa disseminação das imagens porque por exemplo a gente fez até uma reportagem uns tempos atrás ali uns anos atrás mostrando como a palavra novinha que foi criada inventada pelo funk carioca se disseminou ao ponto de nas buscas do Google ela aparecer e superar qualquer sinônimo como menina garota e a gente sabe que novinha tem uma conotação sexual não é só por uma questão etária será que tem alguma essa resposta do gospel é uma contraposição talvez quer dizer o pêndulo indo para o outro lado uma coisa do conservadorismo brigando com essa valetudo eu não sei se é tanto uma briga quanto uma coexistência muito brasileira e muito peculiar e forte porque tem muita música muita música do Rio no trap no funk que fala de sexo Deus e tiro ao mesmo tempo então eu acho que é um reflexo do Brasil se você andar na rua do Brasil vai ter vai ter esse discurso de violência e um cenário de violência infelizmente vai ter uma igreja evangélica vai ter um bar então eu acho que é um reflexo do país não sei se é uma reação não sei se tem tanta oposição assim quanto parece muito bom muito obrigado Rodrigo Ortega por estar aqui conosco só diga pra gente além dessa reportagem que você publicou no UOL que aliás onde é que as pessoas podem ler elas podem levantar a mão pra cima mas só uma com a outra digita lá uol.com.br bar Prime e tem também uma conversa com o Portuga que também está lá no UOL uma entrevista publicada em texto e a conversa com a cativante Kailane Fraut está no YouTube também do UOL Prime muito obrigado Rodrigo Ortega espero que você volte aqui para nos contar as novidades da geração Jesus obrigado Toledo eu que agradeço obrigado a você que nos ouviu até agora eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime conversei hoje com o repórter Rodrigo Ortega do UOL o roteiro é do Luiz Fernando Toledo o desenho de som é do João Pedro Pinheiro trilha original foi composta pelo João Pedro Pinheiro trilha sonora adicional Epidemic Sound coordenação Juliana Carpanel e Ligia Carriel o podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral de reportagens especiais a supervisão é do Murilo Garavello diretor de conteúdo do UOL do UOL Prime 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 do UOL Prime